Música Salve colecionadores, viveres na área com mais um review, dessa vez do Squeezid Basic Kong 2017 da Hayatoys. Analisando primeiramente a caixa, ela segue o mesmo padrão do Skull Devil, com um aspecto de cor bege e detalhes que a fazem parecer um papel ou documento sujo ou antigo, que é bem a cara do filme. Na parte da frente à esquerda temos a logo do filme junto a Dallin's Squeezid Basic, um desenho com o nome do personagem, Kong, e o aviso de que a figura é para maiores de 15 anos. À direita uma imagem do protótipo e a logo da Hayatoys. Na parte de trás mais uma imagem da figura e logo, além das informações sobre a peça. Nas laterais mais e mais promocionais, logo da Hayat e de Kong's Squeezid, a qual também está presente nas partes superior e inferior. À primeira vista a figura... É... É, aqui já notamos o maior problema da peça. Ela não é precisa ao design do personagem. No filme, Kong é bem menos volumoso, mais musculoso e esguio, enquanto a figura é mais corpulenta, com a barriga grande e se assemelha mais a um gorila real. E como devem saber, o que eu mais valorizo em toda e qualquer peça é justamente a corácia, pois o objetivo da figura é representar o personagem da obra a qual ela se propõe. Então eu detesto quando o resultado final se afasta desse objetivo. E infelizmente isso ocorre aqui. Mas vamos desconsiderar isso um pouco e analisá-la mais de perto. O esculpido é excelente, possuindo uma textura muito bem detalhada, principalmente nos pelos, que estão ótimos. O produto tem como cor base um marrom café extremamente escuro, com algumas partes de uma cor beige ou preto para ressaltar detalhes ou sombreamento. As áreas sem pelo são de um tom cinza escuro, exceto pelo peito onde há a aplicação de um beige um pouco amarelado. A cicatriz no peito é pintada com uma cor rosada e não está ruim. Nas costas nós... Eita porra! Caralho, maluco! Olha essa bunda! Sério! Eu realmente não sei o que aconteceu aqui. Por que essas nádegas estão apertas, mano? Está horrível, velho! Eu acho que tem espaço suficiente para... Não! Espera, eu tenho que fazer uma coisa. Caralho! O toba desse macaco segura uma moeda! Mano, não tem como entender por que ou como isso aconteceu, cara. Mas esse coé é intancável. Seguindo em frente, no rosto temos dentes amarelos, ressaltados com marrom ou preto, e olhos também amarelos com pupila preta. Não é tão perfeitamente posicionados, mas seu olhar é aceitável. Irei comentar um pouco mais da pintura quando eu falar dos acessórios, mas honestamente, junto ao esculpido, ela está excelente e temos poucos defeitos. De fato, o que faz essa figura parecer desagradável é a imprecisão com o visual, já que o corpo não se assemelha tanto com o design, e a pintura do pelo está muito escura. Mas, se separarmos a imagem do Kong 2017 e o analisarmos apenas como figura, ele é bem competente. E, na real, a única coisa que me incomoda é essa bunda aberta. Quanto à escala, Kong possui aproximadamente 15 cm de altura e 12 cm de comprimento. Agora, para que tenha uma melhor noção de seu tamanho, irei deixá-lo ao lado de outras figuras que talvez vocês tenham em suas coleções. Agora, as articulações. Kong possui uma articulação na base do pescoço e um bound joint na cabeça, permitindo giro e inclinação. Além de um excelente ângulo para cima, entretanto, quase inexistente para baixo. Excelente elevação de ombros, giro em 360 graus, giro no bíceps, dupla articulação de cotovelos, giro aqui, por ser uma peça flutuante, e um bound joint na mão, permitindo giro, elevação e inclinação. Temos giro no dorso, excelente elevação para cima, mas para baixo, nem tanto. As pernas são capazes de deslocar um pouco para aumentar o ângulo da articulação, permitindo um giro em 360 graus e um split perfeito. Dupla articulação nos joelhos, giro e articulação no pé, permitindo giro e inclinação. E aqui é o ponto onde a peça merece elogio, já que houve um upgrade gigantesco em relação ao primeiro Kong da Raia e até aos demais titãs da linha. As articulações são excelentes e bastante práticas. Caso você seja paciente e não force demais a peça, não haverá problemas e dificilmente alguma coisa vai acabar caindo. Quanto aos acessórios, nós temos um par de mãos para a instância quadrúpede, um para segurar a árvore, e, por último, mãos relaxadas. E a única rédea alternativa é a do rugido, a qual conta com olhos infelizmente muito mal pintados, porém, o interior da boca está ótimo. E, por último, talvez o acessório mais marcante dessa peça, esta árvore, a qual está muito bem pintada, como vocês podem ver. Graças aos acessórios, as possibilidades de poses aumentam bastante, sendo extremamente necessários para a natureza do personagem. E eu destaco o tronco de árvore que dá muito mais personalidade à figura. Minha única reclamação, no entanto, é que não temos uma réde neutra de boca fechada, que, para mim, faz bastante falta e deveria ser obrigatória junto com a réde do rugido. E, enfim, chegamos na nota e conclusão sobre a figura. E, para mim, essa é a peça que eu menos gosto da raia quanto ao aspecto por não se parecer com o personagem representado. Além de que eu sinto falta de uma réde neutra ou da hélice concorrentes utilizada por Kong no filme e que é bem mais marcante que o tronco. Porém, não é uma peça ruim e é inevitável que ela representa uma melhora absurda em relação às articulações e esculpido do Kong 2021. Então, eu até recomendaria essa figura para aqueles que não ligam para o aspecto infiel e estejam atrás apenas de uma boa figura do Kong na coleção. Todavia, há pouco tempo atrás foi anunciado o Kong 2024 da Raia. E isso quebra completamente esse 2017, pois ele é melhor em todos os aspectos, sendo até mesmo o Kong definitivo. Então, eu recomendo que todos esperem até a chegada da versão do Novo Império a qual está perfeita. sendo assim, não tem mais muito que eu possa falar. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se gostou do conteúdo, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos que também gostam de action figures, Godzilla, Monsterverse, e de ativar o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários a sua opinião quanto à figura, e por último, dê uma passada no meu Instagram que está aí na descrição e comentário fixado. É por lá que eu interajo mais com meus inscritos e posto fotos das minhas figuras. Garanto que você irá gostar. Um abraço e até a próxima. Fui!